O que está acontecendo com este canal do YouTube? Ou se você estiver assistindo este vídeo em outra plataforma, o que está acontecendo com essa página do Facebook, com esse perfil do Instagram, que o Felipe não está postando mais nada, não tem aparecido, ele sumiu. O que está acontecendo? Bom, eu vou esclarecer para vocês, meus caros amigos. Mas já dou um spoiler, já vou dar um spoiler, você não precisa chegar até o final do vídeo para saber que eu estou bem, está tudo bem comigo. Mas de fato, nessas últimas duas ou três semanas, eu publiquei muito pouco, muito pouco. E para ser bem direto, o que eu tenho para dizer é que eu sinto que acabou o gás, sabe? Sabe quando você está sem pique, está sem vontade de fazer a sua tarefa, de cumprir com as suas responsabilidades. Bom, não é a primeira vez que isso acontece na minha vida, eu imagino que você também já tenha passado por isso. Mas agora aconteceu, eu fiquei meio que sem gás, sem muita vontade. E não é por falta de trabalho, porque eu estava olhando aqui na minha agenda, eu tenho pelo menos dez vídeos aqui já gravados, alguns editados, mas a maioria eu ainda preciso editar. Então, tem dez vídeos aí para publicar. Por que eu não estou publicando? Ah, amanhã eu publico. Aí chega amanhã, tem que editar, deixa para amanhã. E vai indo, vai indo, vai indo. Então é isso, tem faltado um pouco dessa vontade em querer seguir, em querer fazer. Mas eu acho que tem um pouco a ver com o fato de eu estar cansado, eu estou cansado, tem esse mês agora de novembro, esse canal completa dez anos, dez anos. E eu sinto um pouco cansado, eu não tirei férias nesses últimos dez anos. Férias mesmo, sabe? Férias. Tirar aí trinta dias sem fazer nada. Eu não sei o que é férias há mais de dez anos. E eu tenho certeza que muitos de vocês também acabam se identificando com isso. Viajo de vez em quando com a minha família, no final de semana, às vezes um pouquinho mais, mas não passa disso. Então, cansa manter tudo isso sozinho. Não sozinho, sozinho, né? Eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Mas pelo menos nessa geração de conteúdo, edição, publicação, está tudo comigo, né? E isso cansa. Isso cansa. Então tem hora que, né? Poxa, tem mais de mil vídeos aqui. Eu nem acredito que eu tenho mais de mil vídeos aqui nessas plataformas aqui. Nossa, eu olho para trás e falo, caramba, olha só quanta coisa que eu já fiz. Impressionante. Mas cansa. Chega um momento que cansa, né? Só que eu não posso ficar nessa. Eu preciso de uma injeção de gás. E quem é que vai injetar esse gás em mim? É você, meu caro seguidor. É você, meu caro seguidor. É você, é você. Então, faz o seguinte. Vai aqui nos comentários e levanta a minha moral. Olha só o que aconteceu hoje. Foi bem bacana o que aconteceu hoje. Hoje eu almocei com um casal de seguidores. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. É por isso. Almocei com um casal de seguidores. Um almoço agradabilíssimo. E as coisas que eu escutei deles ali, era o que eu estava precisando escutar nesse momento. Então, para contextualizar um pouquinho, o André, ele é seguidor de longa data aqui do canal. Ele mora no Rio de Janeiro. Já trouxe alguns carros para eu gravar aqui. Estava de passagem por São Paulo e tal. Trouxe o carro, gravei. A esposa dele eu não conhecia. Mas ela também gosta muito do meu conteúdo e tal. Apesar de não ser apaixonada por carros. Ela escuta e tal. E ela comentou que gosta muito da forma como eu me posiciono. Da forma como eu falo. Como eu explico. Cara, e se você vai falando, puxa vida. São dúvidas que... Quem faz... Quem gera esse tipo de conteúdo, né? Bom, posso dizer por mim. Não sei os outros, mas vou dizer por mim. São dúvidas que eu tenho, né? Sempre tenho. Será que esse conteúdo que eu estou fazendo está chegando em alguém? Vai impactar a vida de alguém? Vai ajudar a vida de alguém? Esse carro que eu estou mostrando? Essa dica que eu estou dando? Esse parceiro que eu estou recomendando? Será que isso está sendo útil, né? Então, é muito bom quando a gente tem esse feedback. E a forma como ela falou. Foi uma forma bem genuína. De mostrar para mim que sim. Eu estou no caminho certo. Trilhei um caminho certo ao longo de todos esses anos. Puxa. E aí o André ainda completou. Cara, você é um influenciador. Essa palavra é forte. Parece que ela é bem banal hoje. Banal, né? Mas é uma palavra forte que carrega bastante responsabilidade, né? Porque quando fala que eu sou um influenciador, significa que as coisas que eu digo influenciam pessoas. E aí eu posso escolher um dos lados. Eu posso escolher o lado certo da história, o lado errado da história. O que eu for falar, eu tenho o potencial de fazer com que pessoas sejam influenciadas pelaquilo que eu digo. É uma palavra forte, né? Então, parece ser banal, mas não é não. E aí era o gás que eu estava precisando. Era o gás que eu estava precisando. Eu comecei a pensar, né? Então, o que eu posso fazer de diferente e tudo mais. Então, o compromisso que eu tenho para assumir com vocês é que esses vídeos aqui vão pro ar. Vão pro ar aí nos próximos dias e não vai faltar conteúdo. Vamos voltar a entrar nos trilhos, tá? Mas olha, não é somente essa pergunta que eu tenho para esclarecer, né? Que eu quero responder, né? Não é somente esse tema, né? Tem outros que também, nesse almoço, surgiram, né? O tempra e o treinamento, né? O André também me questionou sobre isso. E não é só o André, né? Muitos de vocês têm me questionado. Muitos de vocês. Ou mensagens aqui abertas, ou mensagens privadas. Chega muito para mim. E são coisas que eu, às vezes, nem respondo. Muitas vezes eu não respondo. Porque eu não tenho o que responder. Quando alguém me pergunta sobre o tempra, quando alguém me pergunta sobre o treinamento, eu não tenho. Eu falo, puxa, não sei. Não sei o que eu respondo agora, né? Não sei. Então, vou tentar esclarecer. Vou tentar esclarecer aqui para vocês e também assumir alguns compromissos, tá? Então, sobre os vídeos, é voltar a publicar mais, é voltar a ter gás para continuar levando isso aqui e sabendo que tem pessoas aí do outro lado da telinha que gostam do conteúdo que eu publico aqui. Sobre o treinamento, eu tenho boa parte gravada do treinamento. Eu tenho boa parte gravada. Falta editar e concluir. Eu tenho feito isso sozinho. E é bem desgastante. É bem desgastante. Não, não é fácil. Eu tenho feito tudo sozinho. Gravação, roteiro, edição. Eu tenho feito tudo sozinho. Mas eu preciso soltar esse treinamento ainda este ano. Você quer esse treinamento este ano? Responde aí. Responde aí. Tá? Eu pretendo entregar esse treinamento ainda este ano. E olha que compromisso, hein? Só tem um mês e meio pela frente, hein? Uau! Mas eu pretendo. Eu pretendo entregar o treinamento ainda este ano. Treinamento online. Tá bom? O treinamento presencial, eu tenho dúvidas se eu volto com ele no formato que eu tinha ou em outro tipo de formato. Isso eu ainda não tenho data. Tá bom? Tá respondido. Sobre o Tempra. O Tempra está parado, está sem atualização desde... do final do ano passado. Tem um ano que não tem atualização do Tempra. Eu também perdi um pouco o gás da reforma do Tempra. Eu também perdi. Eu também. Ele não caminhou do jeito que eu imaginava que ele fosse caminhar. É a primeira vez que eu estou restaurando, reformando um carro. E foi muito mais difícil do que eu imaginava. Então, lá se vai... Dois anos e meio. Dois anos e meio que eu comprei o Tempra. E tem peça espalhada para tudo quanto é lado. Tem coisa aqui, tem coisa lá na Dr. Car, na funilaria. Tem coisa lá na Seiko Automotive, né? Parte de mecânica. Tem muita coisa aqui na minha garagem. Tem coisa na casa da minha mãe. Está tudo meio que espalhado. E montar esse quebra-cabeça. Quando eu paro para pensar, eu falo, nossa, eu preciso montar esse quebra-cabeça. E aí é tantas coisas que a gente tem ali ao longo do dia para resolver. E esse quebra-cabeça é das coisas mais difíceis. E você acaba deixando... Não, fica para depois. Fica para depois. Fica para depois. Mas eu preciso entregar. O próprio André falou, cara, você precisa concluir. E é verdade, eu preciso. Eu olho para esse Tempra que está aqui hoje, o Tempra Vermelho, e ele é um estorvo. Está aí, eu olho para ele, ai meu Deus. Será que eu vou concluir isso? Será que vai dar para acabar essa reforma? Será? 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 Quantas coisas a gente começa na nossa vida e não consegue terminar, né? Será que essa vai ser uma delas? Ou não, né? Eu espero que não. Mas o compromisso que eu posso assumir é de ser honesto e falar que nesse ano não vai rolar nada com o Tempra. Nada, nada, nada. Eu quero focar mais aqui. Continuar focando aqui no meu negócio e no treinamento. O Tempra vai ficar para o ano que vem, tá? Alô, meu caro Daniel Samurai da Seiko Automotive. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo. Aguenta mais um pouquinho aí, tá? Eu sei que o motor está aí no cantinho da sua oficina, tomando seu espaço. Aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. O ano que vem a gente pega firme para terminar de montar esse motor e concluir as outras etapas da reforma e tudo mais, tá bom? Me incentivem, galera. Me incentivem a continuar aqui com o Tempra. Me incentivem a continuar com os vídeos. Me incentivem a entregar esse treinamento. Vamos lá, galera. Me encham de gás. Eu estou precisando desse gás. O papo é sério, cara. O papo é sério. Eu espero que vocês se identifiquem com isso. Porque eu acabei de completar 40 anos. Foi agora no final do mês de outubro. Eu acabei de completar 40 anos. E eu sei que a maior parte dos seguidores estão dentro dessa faixa etária. Eu tenho como acompanhar em todas as plataformas. Elas mostram lá. Mais de 90% o público é masculino. O maior percentual é nessa idade. Acima dos 30. Entre 30, 45 e tal. Tá lá. São pessoas como eu. Homens com essa faixa etária. É a maior parte dos meus seguidores. Então, eu imagino que você, meu caro amigo, também já tenha passado. Ou até está passando por isso na sua vida. Essa falta de gás. Essa falta de... Cansei. Mas, olha, eu garanto para vocês que eu ainda gosto muito do que eu faço. Tenho muito prazer de tudo isso que eu construí. Desse negócio que foi construído por mim. Tenho muito orgulho. E é óbvio que eu não vou desistir. Óbvio. É óbvio. É óbvio que eu não vou desistir. Esse é o negócio da minha vida. Mas, entendam. Entendam que deu uma cansada. Deu essa falta de gás. Bom, eu, mais uma vez, agradecer o André e a Fernanda pelo almoço que nós tivemos hoje. Eles não têm noção de como foi bom escutar as coisas que eles me falaram para levantar um pouco dessa minha moral. Eu acho que eu não falei, né? Mas a Fernanda, ela passou a acompanhar o serviço da minha esposa. Minha esposa trabalha com cartonagem, né? Ela faz cadernos, faz agendas personalizadas, né? Ela tem o ateliê dela aqui em casa, né? E no mês passado eu publiquei ela fazendo algumas dessas coisas para uma cliente, né? Do Spa do Bosque. Eu apresentei o trabalho da minha esposa para eles. Ela se interessou, né? A Danila se interessou e fez ali umas encomendas para a minha esposa. E foi num final de semana que eu estava até com a Jeep Gladiator aqui. Era um final de semana que eu já estava pensando em fazer alguma aventura, fazer alguma coisa diferente, né? Pô, eu estava com um jipão bacana e tal. Mas aí, de última hora, veio essa encomenda que ela tinha que entregar na segunda-feira. Era uma encomenda relativamente grande. E ela precisou trabalhar o final de semana inteiro. Falei, tudo bem, então eu vou ficar aqui, vou te acompanhar. E fiquei lá com ela. Foi a primeira vez que eu fiquei, de fato, ali acompanhando, vendo ela trabalhar. E aí decidi fazer alguns stories, né? E mostrar o trabalho dela ali no Instagram. Poxa, não é que o André, o seguidor que almoçou hoje conosco, né? Não é que o André viu, mostrou para a esposa dele, a esposa dele gostou. Já chamou minha esposa, já fez uma encomenda. E deu muito certo ali entre as duas, né? A Fernanda, a esposa do André, e a minha esposa, a Paula, né? Deu muito certo entre as duas. Tanto é que eles fizeram questão de vir aqui em São Paulo para pegar pessoalmente. E aí combinamos, né? Para a gente almoçar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu hoje, né? E aí a Fernanda contou todas essas coisas para mim que foram boas para me motivar, para me voltar a encher de gás. Então é isso, meus caros amigos. Então é isso. O canal não morreu. Está longe de morrer. Esse canal só vai morrer o dia que eu morrer também, né? Espero que vocês compreendam, que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.